Volvo fecha o primeiro trimestre do ano na liderança do mercado na categoria Eletrificados Premium. Confira! Mesmo com a situação atípica do mês de março por conta do coronavírus A Volvo Car Brasil fecha o primeiro trimestre ocupando a liderança do segmento de Eletrificados Premium E o primeiro lugar entre os SUVs Premium No total, a marca comercializou um pouco mais de 1.600 unidades Fechando o trimestre com 15,4% de participação no segmento Premium O destaque ficou novamente para o XC60 Com pouco mais de 650 unidades Líder no seu segmento de atuação de SUV médios O total de SUVs emplacados pela marca no primeiro trimestre Foi de cerca de 1.500 unidades Maior volume entre todas as marcas de Premium Ao redor do mundo, a Volvo Car vendeu quase 132 mil carros no primeiro trimestre de 2020 Resultado que também sofreu impacto do coronavírus Ficando abaixo do registrado no mesmo período do ano passado Mesmo com a queda na Europa e Estados Unidos A China está mostrando sinais de recuperação Assim como no Brasil, o XC60 foi o modelo mais vendido pela empresa no mundo Seguindo pelo XC40 e pelo XC90 Os SUVs representam quase 70% do total de vendas da empresa no período Contra cerca de 60% no primeiro trimestre do ano passado Outro destaque vai para os modelos híbridos Totalizando quase 15% de todos os carros vendidos no primeiro trimestre No início de abril, a Volvo Cars também reabriu suas quatro fábricas na China Após um longo período de fechamento devido à disseminação do coronavírus Ainda mais um pouco 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 Legenda Adriana Zanotto